Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Felizes em estarmos novamente com vocês. É, depois das reprises que apresentamos nos primeiros programas do ano, nesta edição a gente começa a apresentar as reportagens inéditas. Você vai ver as reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz, especialmente para você. E nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio, é realizada em Não Me Toque. Emater anuncia a expectativa da safra de verão do estado. No mês das mulheres, uma homenagem especial a elas, que são uma das principais forças da agricultura familiar. Um projeto entre Emater e a PAI de Bom Retiro do Sul estimula o aprendizado e a troca de experiências entre os alunos. E na receita da semana, aprenda a fazer charlote de melão. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Na primeira semana do mês de março, foi aberta uma das maiores feiras do agronegócio internacional, focada em tecnologia e negócios. A Expo Direto Cotrijal contribui de forma decisiva para o desenvolvimento do setor. O principal objetivo é aproximar o produtor do conhecimento, das informações e da tecnologia de precisão. É também uma ótima oportunidade de negócios e de importantes debates ligados ao meio rural. A Expo Direto Cotrijal, realizada em Não Me Toque na última semana, encerrou com êxito a sua 19ª edição, se consolidando como uma das maiores feiras do agronegócio internacional. Focada na tecnologia e negócios, nela o produtor se aproxima do conhecimento, das informações e das tecnologias consagradas pelos órgãos e instituições de pesquisa e extensão rural. Por isso, é de fundamental importância o trabalho e o espaço da Emater Ascar no evento, visto que 75% dos produtos que chegam à mesa do consumidor é oriundo da agricultura familiar. A abertura oficial foi realizada na primeira manhã da feira, com a presença maciça de autoridades estaduais e federais diretamente ligadas ao setor. Com certeza, a Expo Direto é daqui para o mundo, não é mais para o Rio Grande nem para o Brasil. E nós, a agricultura familiar, estamos representados através da Emater, através do pavilhão da FETAG, com a Emater também, onde temos várias parcelas, onde nossos colegas extensionistas estão mostrando o que há de melhor em tecnologia no estado do Rio Grande do Sul e também no mundo, para que o nosso agricultor, pequeno agricultor, possa vir para cá, trocar informações entre eles, mas em especial com os nossos colegas técnicos, levar para casa uma nova tecnologia e implementá-la com a assistência técnica do nosso colega, que é lá do municipal, que a Emater, sim, está presente em 493 municípios. Então, o que acontece aqui, vai daqui para casa e lá é implementado pela ação direta de mais um dos nossos colegas. Então, a Emater é fundamental para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. A Emater vem participando desde a primeira Expo Direto, sempre trazendo um diferencial muito importante nessa feira, que é o campo da agricultura familiar, com tecnologias de ponta, mas ajustadas aos interesses dos agricultores menores, com propriedades menores e com menor capacidade de absorver as grandes máquinas, que são muito importantes, mas que às vezes não se adequam a propriedades com declividades altas, com áreas pequenas e isso faz uma diferença grande aqui, porque aqui se pode ver desde a mais alta tecnologia até a tecnologia ajustada para a agricultura familiar. E a Emater tem o orgulho de mostrar isso, essas tecnologias, junto com as parcerias, com a Embrapa e universidades, onde se consegue conciliar tudo aquilo que tem na diversidade da agricultura do Rio Grande do Sul. A expectativa é a melhor possível. Aqui na Expo Direto com a Tijal sempre é bem representativa a participação dos agricultores, a cada ano tem as melhorias e nós, da parte da agricultura familiar, a nossa grande participação é a Emater no seu espaço, a Emater demonstra ao longo de sua história o seu legado da assistência técnica e da assistência rural e o seu papel enquanto ente de prestação de serviço na área da assistência técnica e da assistência rural. E na área da agricultura familiar também é um exemplo da agroindústria, do que pode ser buscado lá como oportunidade fundamentalmente para a juventude. E aqui tudo que a gente vai ver é a oportunidade de ver inovação, mudança, tecnologia, espaço de debate, tudo o mais recente possível, à disposição. E não é diferente para a agricultura familiar nesses espaços. Cada agricultor familiar que participará no parque aqui vai ter a oportunidade de ir lá no pavilhão da agricultura, ir no espaço da Emater, nas máquinas e equipamentos, buscando aquilo que mais se ajusta à sua propriedade, lá na unidade de produção, e esse é o referencial. Então, ver o que tem de bom, o que pode ser aproveitado e que ele possa contribuir com essa tecnologia e inovação para melhorar a condição de produção, produtividade na agricultura familiar como um todo. Expo Direto sem Emater não é Expo Direto. E aqui nós temos mais de 65% de produtores da pequena propriedade e a Emater faz um papel importantíssimo. Apesar da estiagem na metade sul do estado, a Emater Ascar estima que esta seja a segunda maior safra de verão do estado. A expectativa de produção foi divulgada durante o já tradicional café com leite para imprensa, na 19ª edição da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque. No segundo dia da Expo Direto Cotrijal, a Emater Ascar anunciou em seu tradicional café com leite para imprensa a estimativa de colheita das culturas de verão. E apesar da estiagem registrada na metade sul, esse deverá ser o segundo melhor resultado da história, com um total de 30 milhões e 250 mil toneladas colhidas, uma redução de 9,1% em relação à safra recorde anterior. A expectativa é positiva de manter a projeção inicial da média histórica do estado. Inclusive, se confirmando esses dados, nós teremos a segunda maior safra da história. Havia uma perspectiva de chegar muito próximo de um recorde também, em função especialmente do aumento da área da soja e do uso de inovação pelos agricultores. Os agricultores vêm fazendo um esforço muito grande no sentido de acompanhar a tecnologia e fazer o melhor no cultivo dos cultivos de verão aqui no estado. A agricultura é uma atividade de risco. Os agricultores ainda trabalham muito dependentes do clima, em todo o estado. Felizmente, grande parte do nosso estado não teve essas adversidades, teve chuvas bem distribuídas. O que não se pode deixar de levar em conta é que para aquelas regiões onde choveu menos ou foi mal distribuída a chuva nos últimos meses, o impacto é terrível, é muito preocupante para a economia dos municípios e especialmente dos agricultores da metade sul, onde teve essa quebra de safra. É claro que a representatividade em termos de soja e milho especialmente é menor daquelas regiões e então não impacta a estimativa em relação à média histórica, mas muito fortemente os agricultores daquelas regiões. Então, que isso sirva de lição para a gente ir aprendendo a lidar melhor com isso, a plantar no melhor momento e se preparar para isso com reservação de água, irrigação, na medida, obviamente, que os agricultores possuam recursos, que hajam políticas públicas ajustadas para isso, para que os agricultores possam ter viabilidade também para fazer essas estruturas para ter a segurança de produzir mais tranquilo. O impacto na economia estadual é de R$ 27 bilhões, cerca de R$ 3 bilhões a menos do que na safra passada. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 35,08, com queda de 1,24%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 130,77, com aumento de 2,02%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 28,74, com elevação de 3,53%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 69,25, com aumento de 3,70%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 20,27, com elevação de 0,70%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 29,95, com aumento de 0,50%. E no próximo bloco, uma homenagem especial às mulheres, que são uma das principais forças da agricultura familiar. Nós já voltamos! Legenda Adriana Zanotto